Hoje eu vou mostrar pra vocês como se usa, né, a utilização do nosso Fusion Espiral, né? Então, no caso, olha o que vocês começam a fazer aqui, colocam a ponta do espeto nele, gente, já enrolem! Não façam igual a Gi, tá? Tá vendo? Eu quis deixar dessa forma pra vocês verem que no começo ele tem que enrolar certinho. Eu parei, ajeitei, né? E aí, é só envolvendo. No começo, na hora que você começa, né, você tem que deixar já a pontinha certa, que aí o resto já vem tudo da forma correta, tá? Então, a gente vê aí o tamanho do espeto, a quantidade de batata que você vai deixar. Aí, na hora que você achar que tá legal, se a batata for maior, você corta ela ali na pontinha e já tá pronto o seu espeto, tá? Dessa forma, você pode assá-lo ou você pode também fritá-lo. E a Gi inventou. A Gi inventou de colocar onde? Olha lá, ó, fica todo espiralzinho. Coloquei na churrasqueira, né? A gente fez ele na churrasqueira. Acabamos dando uma esquecidinha e olha como ficou. Bem crocante mesmo. Ficou muito bom. Curtimos pra caramba, né? E aí, dá pra fazer em larga escala ou escala reduzida. E é isso, gente. Muito top. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, né, curta o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreva no nosso canal. E, galera, até mais. Faz assim agora. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho